Cristiano, vamos começar, fala um pouquinho para a gente da estratégia de TI, para que esse documento é necessário e que diferença isso faz para a administração federal. A estratégia de governança digital foi um marco no reposicionamento da TI governamental. Desde 2009 que a SLTI publica um documento chamado Estratégia Geral de Tecnologia de Informação e Comunicações. Esse documento servia como um referencial estratégico matricial para os órgãos, porque a gente sabe que cada unidade de TI, hoje são 224 unidades que a gente tem, dentro da hierarquia de cada um dos órgãos, ministérios, autarquias e fundações. Então ela faz parte de uma estrutura funcional e como tal ela precisa seguir o plano estratégico daquele órgão. Mas desde 2009, como eu falei, a então SLTI publicava um documento que era uma estratégia transversal, que dava as orientações do órgão central para essas 224 unidades de TI que integram o CISP. O que nós fizemos nessa nova versão é reposicionar essa estratégia. Até então era uma estratégia construída pela TI para a TI. A estratégia de governança digital procura aproximar a TI da política pública finalística dos seus órgãos. Então nós trazemos elementos muito mais voltados à prestação de serviço, ao relacionamento com a sociedade, com o público que é o cliente final daquele órgão, para que a TI passe a se enxergar cada vez mais como um provedor de soluções para o melhor desempenho da política pública do órgão. Isso, a meta é termos mais serviço de governo eletrônico que os órgãos dispunham. Isso tem um enforcement, isso é mandatário. Como é que funciona essa estratégia nos órgãos e de que maneira o documento vincula essa estratégia? Perfeito. O primeiro passo significativo foi que nós subimos o nível de enforcement dessa estratégia. Como eu falei, até então ela era publicada por meio de uma portaria aqui do secretário de tecnologia da informação. Nós subimos dois níveis. Agora a estratégia de governança digital foi publicada por meio de um decreto presidencial que traz ali os princípios, as diretrizes fundamentais, que depois são detalhadas numa portaria do ministro do planejamento, onde estão as metas, os indicadores, as iniciativas que vão ser cumpridas. Com isso a gente tem uma vinculação maior, porque é um decreto presidencial, a gente traz ali atribuições não só para as áreas de TI, mas também para as áreas finalísticas dos órgãos que precisam se envolver nesse processo. Uma vez que o objetivo é justamente esse, usar a tecnologia como uma plataforma para o cumprimento de três pilares. Melhoria de serviços públicos digitais, maior acesso à informação, e o acesso à informação visto tanto como um instrumento de transparência, quanto um instrumento de desenvolvimento econômico e social. E o pilar da participação social, ou seja, nós usarmos os canais digitais para que o cidadão participe cada vez mais de todo o ciclo da política pública. Qual é mais ou menos a situação hoje de oferta de serviços? Do olhar aqui da STI, desenhando essa estratégia, para os diversos órgãos públicos e diversos serviços que são oferecidos pelo governo. Que olhar vocês têm? Do que hoje está sendo oferecido? Onde vocês acham que tem que haver alguma aplicação maior? Qual é o cenário hoje desse serviço eletrônico? Perfeito. Nós lançamos em 2014 o portal serviços.gov.br, que pretende ser um consolidador dessa visão de todos os serviços que são prestados pelo governo federal ao cidadão. Hoje os números são os seguintes, nós temos 597 serviços mapeados nesse portal. Mas quando nós olhamos esses serviços, nós vemos que eles são prestados por apenas 16 órgãos, de um universo de 224, que eu dizia. Então nós enxergamos que há um potencial enorme de crescimento desse catálogo, vamos assim dizer, à medida que os órgãos depositem ali a sua informação. Um segundo passo é olhar, desses 597, quantos serviços são prestados de fato em meio digital. A gente tem que uma parcela significativa ainda é prestada em meio presencial, na sua totalidade ou parcialmente. Então o que você vai ter ali no portal é simplesmente uma orientação do tipo, compareça a agência tal, levando tais e tais documentos. O que nós queremos é, a partir dessa identificação, ir rapidamente migrando esses serviços para os canais digitais, deixando para o atendimento presencial só aquilo que for estritamente necessário de ser assim feito. O que é rapidamente? Existe algum tipo de cronograma ou metas de tempo para a adoção desses serviços? Existe sim, Rui. É importante destacar que, em paralelo com a publicação desses normativos, nós fizemos um processo de contratualização de metas com os órgãos. Foram 28 planos de trabalho assinados com os secretários executivos dos ministérios, agora nos meses de janeiro e fevereiro. E esses planos de trabalho trazem esses cronogramas, não só para os respectivos ministérios, mas também para as autarquias e fundações vinculadas a eles. Em grosso modo, nós estamos colocando, em seis meses, completar esse levantamento do universo, e, num horizonte de até 2017, nós migrarmos pelo menos 50% daquilo que é passível de ser digitalizado para o mundo digital. Do ponto de vista, então, do fornecedor de TI, de quem trabalha com isso, o governo vai ter que contratar soluções? Ou, isso vocês imaginam que essas soluções, inclusive soluções móveis para aplicativos móveis, não sei se vocês também estão com essa ideia, mas você imagina que os órgãos vão poder suprir eles mesmos? Como é que vocês estão imaginando que vai acontecer? Até porque o prazo não é tão longo assim. Sim, nós vamos trabalhar com uma gama grande de possibilidades. Existem desde aquelas soluções que serão providas por nós, como órgão central, de forma transversal para os órgãos. Aí eu posso citar o exemplo do processo eletrônico nacional, que o planejamento está disponibilizando uma única solução que está sendo implantada por todos os órgãos. Já estamos prospectando outras soluções nessa linha, principalmente quando a gente olha para a área meio, em que as atividades são comuns aos diversos órgãos. Então, esse é um caminho. Um outro caminho seriam as soluções que já estão em desenvolvimento nos órgãos. E aí, conjugando tanto mão de obra própria, quanto contratação de fornecedores, sejam eles empresas públicas ou empresas privadas, que vão suprir essas necessidades. E eu só, então, para entender. Existe o interesse de que esses serviços sejam providos em plataformas móveis? Existe essa tensão? De alguma forma, essa nova normativa traz esse lado em consideração? Sem dúvida. A estratégia é clara nesse sentido, de caminhar para as plataformas móveis, até porque a gente tem visto, nos últimos anos, que o grande instrumento de inclusão digital passa a ser cada vez mais o smartphone. Então, nós já temos visto algumas soluções sendo disponibilizadas. O próprio CIGEP, que é o sistema usado pelos servidores públicos hoje para a sua gestão funcional, férias, folha de pagamento, enfim, já tem um aplicativo lançado recentemente. Algumas aplicações finalísticas, como o Sinesp, lá do Ministério da Justiça, também já está em aplicativos móveis. E essa é uma tendência que nós achamos que vai crescer muito nos próximos meses. Então, até 2017, ou até o fim de 2017, como você colocou, a expectativa é que exista uma nova gama de serviços de governo prestados em plataformas digitais e móveis, é isso? Sem dúvida. E com lançamentos sucessivos ao longo do tempo. Nossa expectativa é que ainda em 2016 exista uma gama que se amplie em 2017 e assim sucessivamente.